As receitas com exportações de café em São Sebastião do Paraíso cresceram 43,4% entre janeiro e agosto deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Maior exportador da região, Paraíso faturou US$ 135,8 milhões nos oito primeiros meses deste ano e US$ 94,6 milhões de janeiro a agosto de 2021. Em volume de café exportado, Paraíso registrou queda de 12,5%. De acordo com os dados da Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, entre janeiro e agosto deste ano, Paraíso exportou 35,7 mil toneladas de café, o que representa 5,1 mil toneladas a menos que o volume embarcado no mesmo período de 2021. Em Ibiraci, tanto o volume como a receita com a venda do café para o mercado externo cresceram em 2022. No município, o valor das exportações passou de US$ 3,29 milhões para US$ 7,02 milhões no mesmo período de 2022. O volume aumentou de 1,13 mil para 1,44 mil toneladas. Dos três maiores exportadores de café na região, somente Piuí teve queda nas receitas e no volume em 2022. Entre janeiro e agosto deste ano, Piuí exportou 3,05 mil toneladas, o que representou uma receita de US$ 12,4 milhões. Nos antes dos primeiros meses de 2021, foram 8,19 mil toneladas e uma receita de US$ 20,6 milhões. Em Guaxupé, a receita com exportação de café atingiu US$ 1 bilhão até agosto deste ano, quase o dobro dos US$ 504 milhões entre janeiro e agosto de 2021. O volume exportado subiu de 211 mil para 260 mil toneladas no município. Em Alfenas, as exportações passaram de 80 mil toneladas e receita de US$ 196,1 milhões em 2021 para 92,1 mil toneladas e US$ 389,6 milhões.